Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra fazer essa maquiagem, que é uma maquiagem em tom coral e uma boca mais vermelhada, com um toquinho meio laranjado. E essa maquiagem vai pra Bia, que vai pra uma festa tropical e pediu uma maquiagem assim, bem com cara tropical. E pra mim, quando eu penso em alguma festa tropical, alguma coisa assim tropical eu já lembro assim, de tons coral, tom verde água, aquele azulzinho bebê, azul claro, né? Mas eu resolvi fazer com esse coral, que eu achei lindo, achei na paleta de 120 cores, eu nunca tinha usado e eu resolvi então fazer com ele. Se você não gostar da cor da sombra, você pode trocar, pode usar por exemplo o verde água, fazer algo meio assim, parecido com o que eu fiz, só mudando as cores. E bom, espero que você goste, Bia espero que todas gostem. E vamos começar então? Bom, então eu vou começar aplicando aqui o corretivo da Yes na minha pálpebra, vou passar na minha pálpebra toda, pra ajudar a fixar a sombra e também dar aquela intensificada na cor e aí eu vou usar a minha paleta de 120 cores hoje e a minha versão B e nela eu encontrei uma cor muito linda, que eu ainda não tinha testado, que é essa daqui Então eu apliquei a sombra na minha pálpebra móvel, tá? Quase não subi E eu vou usar agora esta cor aqui, que é o tom mais escuro, com o pincel de esfumar eu vou aplicar ele aqui no cantinho e também marcando o côncavo, tá? O mais escurinho pra fazer o, marcar o mais, o côncavo E vou esfumando bem, subindo Porque daí dá aquele ar de profundidade, tá bom? Eu vou pegar um pouquinho deste daqui, bem pouquinho mesmo Só pra aplicar ele aqui no cantinho Dá aquela escurecida, tá? Super pouquinho Aí eu venho aqui com este laranja, que tem shimmer, que ele tem bastante brilhozinhos E eu vou passar por cima do primeiro que eu apliquei, tá? Na minha pálpebra móvel Aí ele vai dar um tom bem bonito Dá uma leve clareada também, olha Gente, essas cores são muito lindas Agora pro verão É tudo Vou pegar um pouquinho do... daquele... deixa eu mostrar aqui, né? Desta daqui Pra aplicar aqui embaixo Rentei os meus cílios Bem pouquinho mesmo E agora Vou pegar aqui um branco opaco Nem vou mostrar porque é um branco opaco da paleta E aplicar aqui abaixo da sobrancelha pra iluminar E aproveitando, vou pegar aqui um amarelinho bem clarinho Vamos escolher este daqui, ó Pra dar uma mescla aqui com esse branco E levar ele aqui pro cantinho, tá? Isso aqui é uma coisa bem suave mesmo Não... quase não vai aparecer Só pra dar um toquezinho Na maquiagem Tá? Bom, agora eu vou passar então gel Gel eyeliner E eu vou aplicar o lápis na parte de baixo E eu já venho Obrigado Bom, o blush que eu usei foi esse daqui da ARK, ARK Makeup, que é a na cor número 4. Bom, aí, então eu vou usar aqui um batom vermelho, que é esse daqui da Cher Paris, que é o vermelho real. Deixa eu aplicar aqui. Bem, assim, pouco, espalho com os dedos. Pra ficar, assim, meio apagado, tá? Vou tirar também o excesso. E por cima dele eu vou aplicar um gloss, que é o da Avon Glaze Rare Shine. É o nude, tá? Mas ele tem uma cor parecida com um laranja. Então vai ficar meio alaranjadinho. E, então, tá pronto a minha maquiagem, minha maquiagem tropical. Eu espero que vocês tenham gostado. Não deixe de comentar, de avaliar, de se inscrever. Beijo. Tchau, tchau.